Olá meninas, tudo bem? Olha o vídeo de hoje, essa coisa mais linda aqui, ó, um boutique com loop na tiara. Gente, tá lindo, lindo de morrer, eu tô apaixonada nesse boutique e eu vim aqui hoje fazer esse boutique porque eu ainda vejo muitas meninas, assim, com dúvida de como fazer o boutique, assim, né, como fazer esse loop, o spike, eu ainda vejo muita dúvida nas meninas e hoje eu vim aqui pra tirar novamente dúvidas das meninas que estão iniciando e ver como é que eu faço o meu boutique, fica lindo, tá? Ó, na tiarinha ficou muito lindo, se você já tá gostando, gostando, gostando muito desse vídeo, já deixa aquele joinha aí pra mim, tá? Pro YouTube reconhecer que meu conteúdo está sendo bem aceito, tá bom? E assim vocês ajudam aqui o canal a crescer, tá bom, meninas? Então, bora começar, vou dar aqui a medida que eu usei, tá? Esse boutique aqui eu fico com 13 centímetros de largura, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço pra ele ficar nesse formato, tá bom? Ele tá lindo, lindo de morrer. Eu coloquei esses apliques aqui, ó, de granulado, tá? Deu um charme a mais, mas aí você pode botar o aplique que você quiser, não precisa ser exatamente assim, tá bom? Pode botar um chatom, pode fazer uma chuva de pérola, pode fazer do jeito que você quiser e ele vai ficar muito lindo. Ó, encapei a tiarinha com essa fita aqui, que é com a fita que eu fiz o loop, eu encapo ela só assim, igual quando encapa a tiarinha de dentinho, eu faço da mesma forma assim, tá? Então, ele ficou assim, ó, maravilhoso. Olha que coisa mais linda. Espero que vocês gostem e se vocês gostarem, já deixa aquele joinha aí pra mim, tá? Se inscreve no canal quem não for inscrito, tá bom? Então, bora começar aqui, ó, vou mostrar aqui as metragens das fitas, vou estar usando essa fita aqui, ó, agora, tá? Também é linda essa fita, gostei muito. Vou deixar ele aqui. Essa fita eu comprei assim, ó, metro, tá? Porque eu não consegui achar ela na embalagem fechada, eu tava doida querendo comprar essa fita, porque ela é muito linda, mas só achei ela assim a metro, aí eu comprei uns, acho que uns 4 metros, tá? Aqui eu já uni, tá vendo? Ela é fita de gorgurão número 9, eu já uni uma na outra, tá? Então, são dois pedaços, vamos mover aqui, dois pedaços que vocês vão precisar, meninas, anota aí, tá? É dois pedaços com 70 centímetros, é um pão tamanho, tá? Ele vai ficar com 13 centímetros, ó, 70 centímetros, dois pedaços de 70 centímetros, tá? Aqui, ó, 70 centímetros, tá? Pra fazer o laço. Ele, depois de pronto, ó, ele fica, aqui, ó, vou pegar aqui de uma ponta a outra, ó, aqui, ó, ele fica com 11 centímetros, tá? 11 centímetros de comprimento, depois de pronto. Então, a gente vai precisar, pra fazer o loop, que é essa abinha aqui do lado, a gente vai precisar de fita, ó, número 1, com 33 centímetros cada, são dois pedaços de 33, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo aí pra vocês, tá? Ó, 33 pedaços, tá bom? Dois pedaços da fita número 1 com 32 pedaços, todas elas são fita de gorgurão. Aqui, ó, essa tiarinha aqui, ela já tá encapada, tá? Eu encapei ela com lonita, ó, Eu tenho um vídeo dela aqui, encapando ela, eu fiz um outro laço aí, e ia encapei, então eu vou tá usando ela, que eu quero um arquinho bem bonito, bem verão mesmo, bem chamando a atenção mesmo, que as meninada gostam dessas coisas. Tem dois pico de pata aqui, ó, pequenininho, que é pra me ajudar, tá? Linha e agulha, e aqui, ó, três pedaços, aqui, ó, Eu vou colocar uma coloridinha e duas brancas com 15 centímetros, tá? Ela é fita de gorgurão, também número 9, ó, todas elas, fita de gorgurão número 9, com 15 centímetros cada, ó, tá? É pra fazer o spike, menina, vou mostrar aqui pra vocês que não sabem fazer o spike, fica ligada aí que eu vou tá fazendo isso aqui agora com vocês, tá? A tesoura tá uma bagunça aqui, é porque eu tô produzindo, fica assim mesmo, tá? Isqueiro pra selar as pontinhas, e cola quente pra poder colar tudo, tá? Cola de silicone pra gente colar isso aqui, ó, tá? A cola de silicone, ó, quanto mais você arrumar ele, ó, mais bonito ele vai ficando, tá vendo? Quando você arruma ele, aí você deixa ele do jeito que você quer, e você passa um spray, né? Ficou lindo. Então, vamos tirar aqui isso aqui, que já tá atrapalhando até demais, deixa aqui, se a gente precisar pra alguma coisa, a gente pega agora linha e agulha. Então, deixa eu arrumar espaço aqui, meninas, porque minha bancada, né, é muito curtinha, tá? Vamos tirar assim, deixar aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui, ó, ponta com ponta, assim, ó. E vamos achar o meio aqui da fita, ó. O meio é esse aqui, aí você acerta bem certinho, assim, prende aqui, ó, e sela com isqueiro. Pronto, selou com isqueiro, você vai ter uma marcação aqui no meio, que é essa daqui, ó, tá? Essa marcação aqui que você vai se guiar por aqui. Depois, aqui na ponta, você vira a ponta aqui, ó, dobra uma ponta com a outra, dessa forma aqui, ó, tá vendo? E sela aqui também pra fazer uma marcação aqui, ó. Ela vai ficar assim. Vem aqui na outra ponta, do outro lado, e faz a mesma coisa. Ponta com ponta, marca e sela com isqueiro. Ficando assim, tá? Aqui, meninas, aqui nesse meio aqui, eu vou passar cola de silicone. Eu tô usando essa cola aqui, ó. Eu gosto muito dela, tá? Ela é ótima pra trabalhar. Eu vou fazer um quadradinho aqui... Pra ficar... As pontas das fitas. Certinho? Olha, aqui nesse meio, que eu venho com a ponta, aqui, ó, passei assim a cola, ó. Tá? Agora, aqui no meio, que eu vou vir com as pontas, eu vou colocar só dois centímetros aqui, ó, de uma ponta. Eu já vou assim, ó, no olhômetro, tá? E dou uma puxadinha pra trás, ó. Daqui pra cá, eu tenho dois centímetros. Eu tenho dois centímetros de fita. Deixa eu botar um pouquinho de cola aqui, que tá soltando. Um dois centímetros de fita, que eu coloquei aqui no meio. Vou só conferir aqui com vocês, tá? Se tá certinho, ó. Tá vendo, ó? Dois centímetros de fita certinho, tá? E colo bem aqui, venho com a outra ponta, que já tá marcada, ó. Essa marcação aqui, que a gente fez, e coloco aqui. Também, deixando aqui um espaço com dois centímetros. Fazendo assim, dessa forma, você não vai ficar com fita torta, tá? Ela não fica torta, fica tudo direitinho. Deixa eu passar mais um pouquinho de cola aqui, que não pegou. Pronto. Aí, daqui pra cá, eu tenho dois centímetros também, aqui, ó. Dois centímetros, tá? Aí, ela fica dessa forma aqui, ó. Esse formato aqui, ó. Tipo, um oito, um infinito, tá? O que vocês acharem? Agora, meninas, eu pego essa parte aqui, ó. E trago pra cá, fazendo um Vzinho. Faço esse V aqui, ó. Botando as fitas certinhas, tá? Pra gente fazer a marcação e ficar tudo certinho aqui. Eu faço esse Vzinho aqui e prendo com o bico de pato aqui, pra poder eu movimentar e não sair do lugar, tá? Eu faço isso aqui, ó. Eu faço esse V, agora eu venho aqui, ó. Tá tudo certinho. Venho, selo essa parte aqui, pra poder ficar uma marcação aqui. Ele vai ficar marcado dessa forma, assim. Aí, eu faço a mesma coisa do outro lado, aqui nessa ponta de cá. Faço a mesma marcação. Pronto. Então, eu tenho esse resultado aqui, que é igual um V, né? Agora, eu vou soltar aqui, ó. Vou fazer uma marcação aqui, pra gente se orientar. Aqui no meio. Pra gente se orientar aqui no meio, pra fazer o alinhado. Ó. Eu tenho essa marcação aqui no meio. Aí, eu pego essa marcação aqui, ó. E jogo bem aqui no centro da fita. O centro da fita, pra mim, é isso aqui, ó. Tá? Jogo bem aqui no centro da fita. Assim. Ó. E deixo esse espaço aqui. Essa voltinha aqui, tá vendo? Eu deixo assim. Prendo aqui com o bico de pato, pra gente não perder a marcação. Prendo, tá? E viro, pra fazer o outro lado. Aí, eu venho e faço a mesma coisa com essa parte aqui, ó. Percebe que essa fita aqui, ó. Vem pra cima da outra. E fica essa marcação aqui certinha. Tá? Elas têm que ficar assim, ó. Bem sincronizada. Certinha. Aí, eu prendo aqui, ó. Tá? Ó. Ficou bem em cima, né? Aqui, nessa hora, eu dou uma viradinha pra cá. Essa aqui é a frente do boutique. É onde a gente tem que dar uma trabalhada, pra ele ficar bem bonito na hora que a gente terminar de fazer. A gente colocar ele do jeito que a gente quer. É tudo nessa hora aqui, tá? Aí, você acertou. Vira novamente. O alinhavo vai começar por aqui, ó. Por essa parte que tá por cima, tá? Ó. Essa fita aqui, ela tá por cima. O alinhavo vai começar por aqui. Aí, eu vou começar aqui, ó. De baixo pra cima. Assim, não. Perdão. Ó, de cima pra baixo. Eu vou dar um espacozinho. Eu não venho muito aqui, ó. Nessa voltinha, eu não dou mais um espacozinho pra frente. E dou seis pontos aqui, ó. Aí, eu vou, ó. Um. Dois. Ó. Três. Aí, já posso tirar esse aqui. E vem aqui, ó. Quatro. Ó, cinco. Ó, cinco. Pera aí. Tem que ser bem certinho aqui. Cinco. Ó, lá embaixo já tiro. Essa outra parte aqui. Cinco. 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 Seis. Também não dou muito perto, não, tá? Eu dou um espaçozinho. Seis. Então, eu terminei o alinhavo. Eu comecei o alinhavo aqui por cima e terminei aqui por cima. Ele ficou assim, ó. Tá? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó. Aí, aqui, nessa hora, eu viro. Né? Porque esse aqui é o lado certo. Aí, eu dou aquela puxadinha aqui. Tá? Puxo, ó. E vou colocando ele do jeito que eu quero. Então, fazendo dessa forma, seguindo a... Ó. Seguindo a marcação. Não tem como ele ficar torto. Não tem como ele ficar fora, tá? Aqui, eu dou uma laçada, mas não dou muito forte, não. Que é pra poder ainda trabalhar nele. E agora, a gente vai dar todo aquele ajuste nele. Dou uma puxadinha, ó. Tá vendo? Vou ajeitando pra ele ficar do jeito que eu quero, tá? Ó. Ele já tá tomando a minha forma. Que é a forma, no caso dele, do jeito certo. Dou uma ajeitadinha aqui. E quando a fita é boa, a gente não precisa fazer muito esse trabalho, não. Porque ela mesmo, depois do alinhavo, já fica. E essa fita aqui, aquela importada... Ela é ótima pra trabalhar. Olha como ele fica. Bem feitinho, né? Aí, aqui, ó. A gente pode fazer assim, que eu quero ele mais amassadinho aqui no meio. Ó. Eu gosto dele assim. Esse amassadinho que eu faço nele aqui, é que dá esse modelinho nele, tá? Pra vocês amassarem aqui, ó. Assim, no meio, ó. E depois vem ajeitando aqui com a mão. Fazendo tudo isso, você já pode vir e apertar aqui. Dá uma apertadinha. E o acabamento. Dá o acabamento aqui na frente mesmo. Ó. Pronto. Eu sempre dou uma queimadinha aqui com isqueiro. Pra ele ficar... Legal. Então, aqui, ó. Agora, amassadinha. A gente amassa aqui, ó. Aperta aqui no meio. Pra poder fazer esse formato aqui, ó. Tá? Aí, vocês apertam aí. E ele fica assim, ó. Bem bonitinho mesmo, tá? Bem certinho. Agora, a gente vai fazer o loop. Eu acho que eu não vou colocar o loop aqui. Porque se eu colocar o loop, vai tampar essa... Essa... Abrinha aqui. Tá tão bonitinho, né? Eu acho que eu não vou colocar o loop aqui, não. Mas tem meninas que querem aprender. Vamos colocar o loop. Pronto. Eu sou assim. Ó, pra fazer o loop, eu cortei 33 centímetros, tá? De fita número 1, um gorgorão. Marco aqui o meio, ó. Dessa forma. Botando ponta com ponta aqui, ó. Faço essa marcação aqui. Vou selar aqui as pontinhas dela. Agora, eu venho aqui com a cola quente e coloco do meio pra cá. Assim. Não muita coisa não, tá? Ó. Faço isso aqui. Aí, eu venho e coloco assim, tá? Do meio da marcação pra lá. Agora, da marcação pra cá, eu faço a mesma coisa. Ó. Ó. E coloco assim. Ó. Assim. E ele fica assim, tá? Agora, eu passo cola aqui, nele. E vou lá atrás do laço e coloco lá atrás, ó. Aqui. Eu coloco da... Do alinhavo, ó. De um espaçozinho e coloco mais pra cima, tá? Não boto bem aqui no centro, não. Então, ó. Ó. Aí, encaixo as abinhas aqui dentro, ó. Aqui é um laço bem colorido, né? Porque dia das crianças, é festa, é colorido, é... É muita alegria. Então, eu quero um laço bem alegre. Ó. Aí, a gente vai ajeitando de novo. Porque quando a gente mexe, né? Tira da... Da arrumação, ó. Ponta com ponta. Acha o meio aqui, né? Faz a marcação com isqueiro. Aperta bem. Ó. Temos esse resultado aqui. É a mesma coisa. Passa a cola da marcação pra fora. Aí, vem com a ponta, ó. E cola aqui, ó. Aí, eu faço a mesma coisa. Deixa eu só dar uma seladinha. Porque essa ponta aqui eu não selei, não. Pronto. Esqueci. Pronto. Faço a mesma coisa. Dá marcação pra cá. Com a outra parte. Não tem errada, meninas. Muito fácil fazer esse laço boutique. E ele fica um arraso. Ó. Ficou assim, né? Agora, a gente vira aqui, ó. Opa. Passa a cola aqui. E coloca aqui atrás, ó. Ó. Percebe que eu não vou muito no meio, não, né? Vocês estão entendendo aí, né? Não vou muito no... No meio dele, não. Ó. Esse aqui não quer ficar. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Então, é assim que o loop fica atrás, tá vendo, ó? Eles, é... Automaticamente já se encaixa aqui na... Nas pontinhas, né? Do laço, ó. É só a gente... É questão de jeito depois, tá, meninas? Mas aí, depois, quando ele tá todo pronto, a gente ajeita e ele fica bonitinho. Que ainda vai vir mais coisas aqui, né? Então, não vamos se preocupar com isso agora, não, ó. Ele fica assim, tá? Tá lindo, 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 lindo. Agora, vamos fazer o spike. O spike, ó. Eu junto as três peças, assim. Ponta com ponta, ó. Tá? Pra ficar tudo igualzinho mesmo. Eu junto as três pontas e dobro aqui, assim, no meio, ó. E venho aqui... E faço isso aqui, ó. Ó. Fica dessa forma. Tá? Aqui eu faço a mesma coisa. Ponta com ponta. E corto bem jogando a tesoura pra trás. Ó. Ficou assim. Ai, se a tesourinha agarra no meu dedo. Vou tirar essas pontas aqui. Agora, a gente vai selar aqui as pontas. Pronto. Vamos selar aqui do outro lado também, fazendo a mesma coisa. Pronto. Agora, eu vou posicionar aqui, ó. Eu quero que essa... A estampada fica no meio. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. E vou colocar assim, ó. Aí, aqui, eu vou dobrar elas no meio, ponta com ponta. Vou achar aqui, ó, o meio delas. Ó. E vou fazer isso aqui. Prendo com o alfinete aqui, ó. Aí, agora, eu abro... Assim, ó. Tá? Ó. Eu abro elas assim e venho dando um alinhado aqui. Ó, se você quiser ele mais abertinho, você faz assim. Se você quiser ele mais juntinho, aí você faz ele alinhado assim, tá? Eu quero ele mais abertinho. Então, eu vou fazer assim. E vou vir alinhavando aqui no meio, vou dar seis pontos também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tiro o alfinete. Seis pontinhos aqui é de bom tamanho. Aí, eu venho com a linha puxando agora, tá? Ajeito, dou a laçadinha aqui, três voltinhas. E dou o acabamento. Pronto. Opa. Pronto. Agora, eu vou passar a cola aqui, ó. Nessa parte aqui do meio. Assim. Cola quente mesmo, tá? E vou colocar aqui, ó. Bem no meio, onde tem o alinhavo dela. Aqui, assim. E ele vai ficar assim. Olha a coisa mais linda. Gente, tá lindo esse laço, né? Pode falar. Muito lindo. Ó. Dessa forma aqui, tá? Eu vou dar uma apertadinha aqui. E agora, a gente vai colocar ele aqui na tiarinha. Eu vou medir aqui, ó. Cinco dedos assim. Ó. Partindo daqui pra cima. Cinco dedos. E vou colar, passar cola aqui e vou colocar ele aqui. Aí, eu colo uma fila, uma tirinha, assim, de cola bem fina. Pego o botique, ó. Atrás de como ele ficou. E coloco aqui. Pressiono o spike. Ajeito pra ficar na posição que eu quero. Assim, ó. Eu vou ajeitando aqui por trás. Ó. Porque tudo é um jeito, tá, meninas? Que vocês têm que ir fazendo e ajeitando, tá? Depois do laço todo pronto, aí eu vou ajeitar o botique. Porque a gente aperta daqui, aperta dali. Ele vai ficando todo amassadinho. Agora, eu vou pegar a fita e vou dar duas voltas aqui. Vou selar aqui essa pontinha, ó. E vou começar por aqui por cima. Assim. Assim, ó. E vou passando por aqui, ó. Vou dar uma volta por aqui. Vou dar duas voltas, por isso que eu não medi, tá? É só vocês dar duas voltas com a fitinha gorgorão número um. Um. E eu vou cortar aqui. Aí, depois eu vou ajeitando isso aqui. Agora, eu corto aqui, ó. E aí, eu vou cortar aqui, ó. E vou... Passo cola aqui. E ajeito isso aqui, ó. Gente, ó, o laço fica todo amassado depois do acabamento. Então, a gente tem que vir, tá? E ajeitar mesmo, ó. Aperta aqui no meio, vira pro outro lado, faz a mesma coisa, acerta o spike. Aí, vocês tem que... Aí, vocês tem que ajeitar aí mesmo, porque é normal ele ficar todo deformado depois da... Ó, aqui eu não vou colocar granulado, tá? Eu vou colocar os coraçãozinhos, então eu vou colocar com a cola quente mesmo. E vou colocar com bastante cuidado, ó. Vou colocando, assim, uns coraçãozinhos azul. Aqui, ó. Vou colocar coraçãozinho. Ó, rosa. Amarelo. E vou colocando assim, aos poucos, tá? Pra não se queimar. Ó, fazendo assim, tá? Intercalando aí as cores. Aqui eu vou pôr um amarelinho. Tem um lilacinho aqui também, vou colocar ele. E aí, colocando aos poucos, sem correria, sem pressa. Se você quiser colar com a cola de silicone, pode, tá? Ó. Ficando bem bonitinho, né? Deixa eu ver se eu acho outro amarelinho aqui. Aí, bota aqui, ó. Vou colocar um outro azulzinho. Intercalando assim, ó, vai ficando bacaninha, ó. Que gracinha, né? Aqui agora eu boto um rosinha. E finalizo aqui, ó. Ó, pronto. Ó, pronto. Bom, meninas, ó. Como é que ficou aqui o meio, tá? Eu amei esse resultado aqui. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já deixa aquele joinha pra mim, tá? Comenta, curte, compartilha. Tô adorando esse trabalho. Esse outro aqui também eu achei muito bonito também, ó. Coisa linda os dois, né? Então, é isso aí. Deixa o joinha aí pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu trabalho, meninas. Que o meu conteúdo tá sendo do interesse de vocês, tá? É dessa forma que vocês ajudam aí o canal. O outro se esmou que não quer ficar. Ó, coisa mais linda. Os dois. Nem sei qual que eu acho mais bonito. Esse ou esse, mas os dois pra mim tá lindo. Que lindo, tá? Então, beijo e até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Eu volto semana que vem, a partir da segunda-feira, tá? Com o vídeo aula aqui pra vocês. Vai e fica com Deus. Tchau, tchau.